Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na hora mais uma vez. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês muito bacana, pra vocês poderem treinar aí a virar o jogo, cara. Receber a bola de um lado e virar do outro lado. Um exercício muito fera pra você poder treinar, tá certo? Beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar pra vocês a respeito da Footcrack Treinamento de Futebol, uma empresa que eu criei, então eu vou deixar o link na descrição aqui. Se você quer treinar comigo mesmo, fazer a diferença no seu jogo aí, e não deixa de clicar nesse link e vem comigo pra treinar, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Galera, então vamos lá pro exercício. Seguinte, hein? Pra gente poder fazer o exercício, a gente tem que ter uma pessoa no ponto A, que é aqui na minha direita, e um no ponto B, certo? A uma distância mais ou menos aqui de 6, 8 metros, tá? De distância um do outro aqui, ok? Você pode fazer isso maior? Pode também. Fazer isso maior pra gente poder trabalhar um passe mais longo, tá bom? Aqui a gente tá fazendo um espaço mais reduzido, porque hoje a gente tá num campo só site, pra poder mostrar isso pra vocês. Então é o seguinte, ó. Eu inicio o exercício como? Vou dar um passe aqui no meu companheiro. Eu não fico na mesma linha, eu sempre fico um pouquinho atrás, tá certo? E aí na hora que eu der o passe, eu vou fazer um deslocamento, pra poder receber essa bola de novo. Quando eu for receber essa bola novamente, como eu tenho que fazer uma virada pra minha esquerda, eu tenho que fazer o domínio de bola, ó, com a perna esquerda já direcionando o meu tronco pra lá, certo? Pra que eu possa ficar de frente e eu enxergar todo o jogo. Se eu faço um domínio, ó, vamos repetir aqui. Se eu faço o domínio de frente aqui, ó, pra mim poder virar esse jogo lá, eu já tenho que... Vou perder tempo, porque aí eu tenho que fazer um giro pra depois poder dar o passe lá. Então, sempre quando você for dominar a bola, procure receber a bola sempre de frente, pra que você tenha condição de dominar a bola de frente, certo? E ter condição de bater lá, ou até mesmo de devolver aqui, se caso a marcação te pressionar. Então, no caso aqui, eu recebi do Rafa, beleza? E aí eu vou fazer a virada. Então, eu dominei pra frente, vou fazer a virada lá do outro lado, certo? Beleza? Depois de ter dado o passe lá, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma aproximação de novo. O Rafinha passou pra lá agora. Então, ó, Rafinha, o que que o Rafinha vai fazer? Vai dar um passe pra mim agora. Ó, eu vou dominar com a perna direita, certo? E vou dar o passe de novo do outro lado com a perna esquerda, entendeu? E aí faça a mesma aproximação. Então, lembra o seguinte, ó, quando eu for receber a bola desse lado direito meu, eu sempre domino a bola com a perna esquerda, já posicionando com o tronco de frente, pra me dar a chapada lá pra esquerda. Quando eu for receber a bola do lado esquerdo, eu sempre posiciono pra receber a bola com a perna direita, pra virar de frente e dar o passe lá, certo? Beleza? Isso, pessoal, você tendo um espaço, certo? É a marcação não estando te pressionando, ok? Se caso você estiver aproximando e a marcação te pressionar, você vai ter que dominar essa bola de forma diferente, né? Mas aí a gente não tá trabalhando virada de jogo, tá certo? Como a gente tá trabalhando aqui a virada de jogo, então é importante você sempre dominar e receber a bola de frente pro campo, pra que você consiga desempenhar um bom jogo, às vezes até achar um passe entre linhas, entendeu? Uma enfiada de bola, tá certo? Que fica super bacana de você fazer, você vai ter uma visão de jogo excelente. Confere esse exemplo aqui, que a gente fez aqui com três participantes, pra você ver direitinho como é que funciona. E aí Se inscreva. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Pessoal, a gente fez aqui no espaço reduzido, mas você pode estar fazendo um espaço maior também. Então você pode estar fazendo um passe curto, trabalhando esse domínio com as duas pernas e o passe e aproximação. E pode também fazer com o lançamento, tá certo? Onde você recebe, faz aquela virada de jogo por cima, para ficar bem bacana mesmo. Trabalha também o seu lançamento, essa direção e vai lá de novo para poder receber e inverter a jogada para o próximo lado. Tá certo? Então você pode estar fazendo de várias formas aí em questão de espaço. Ok? Beleza? Então é isso aí, fica com Deus. Um abraço, tamo junto. E não esqueça, link da Footcrack aí do meu Instagram também na descrição aí. Vem comigo, vambora.